Cascais elevado às pessoas. TV Portugal, todo o mundo português. TV Portugal, reportagem. Tive o privilégio de ir ainda, apesar de haver uma diferença de idade, de me encontrar com ele e de jogarmos ainda durante uns anos. E, portanto, foi um prazer e foi um atleta ímpar, um atleta que também se impôs durante uma época e que sempre soube recriar para si todo o seu potencial, já que realmente foi um jogador não só que fez carreira até em Portugal, como também em Itália. Foi um jogador que eu acompanhei por vários anos também na Seleção Nacional. Fomos campeões do mundo em Barcelos em 82, portanto tivemos esse privilégio de em 82 sermos companheiros nesse campeonato do mundo. Fomos companheiros de quarto, portanto, digamos que foi uma amizade que nasceu e uma amizade que se prolongou, portanto, até ao final da sua carreira e depois continuámos amigos durante todo este tempo. E, portanto, realmente é um homem que nos deixa bastante saudades e porque eu tinha um grande carinho. O Presidente Carlos Carreiras disse que ele era um bom malandro, pela positiva, logicamente. Claro, pela positiva. Realmente estava sempre pronto para as brincadeiras. Em termos de atleta, gostava sempre no próprio ringo de pegar partidas. Portanto, ao dizer que era um bom malandro, no bom sentido, era sem dúvida alguma porque gostava também não só da brincadeira, gostava de se ir à noite, gostava de pegar partidas aos treinadores, aos selecionadores, etc. Mas pronto, mas tudo dentro do bom sentido. Eu tive o prazer de jogar contra o José Leste na altura, jogando no Académico do Porto, ele jogando na Juventus Salasiana, depois vi muitas vezes jogar pelo Benfica, onde também a joguei, mas não ao mesmo tempo. Mas eu acho que o José Leste está entre os quatro ou cinco grandes jogadores de todos os tempos, a nível mundial. Por certo, um dos dois ou três melhores jogadores sempre. Depois, livremente, possivelmente, o José Leste é uma referência incontornável, não sei se Cristiano também, mas estará certamente entre os três grandes, grandes jogadores que evoluíram nos ringos portugueses, que evoluíram com a camisola do Benfica, todos eles. Aquilo que eu retenho mais é o exemplo de grande profissional, de grande atleta, de grande fair play, de grande respeito pelo adversário e, portanto, uma pessoa que tem estes valores dentro do campo é, por certo, um grande, um homem, que foi um homem de excelência. O Leste tem essa desvantagem de ter morrido muito cedo, mas a vantagem de nos ter deixado sempre uma imagem de juventude e, nessa juventude, foi sempre um homem irreverente, um homem divertido, um homem até a jogar e a patinar, com uma patinagem perfeita, a deixar-nos a imagem da irreverência e de voar sobre os patins. Cascais, elevada às pessoas. TV Portugal, todo o mundo português. TV Portugal, reportagem.